Com o fim do ano chegando, muitos pais já começam a se preparar para o aumento da mensalidade das escolas das crianças. Mais um peso no orçamento. As instituições já começaram a enviar as circulares com o índice de aumento que deve chegar aos 15%. Vai chegando próximo ao mês de dezembro e muitos pais começam a esquentar a cabeça com as mensalidades mais caras das escolas particulares para o ano seguinte. Tá achando ruim? No caso da Luciana, o problema vem em dose dupla. O filho dela, Eric, tem 16 anos e está no segundo ano do ensino médio no período da manhã. Já no período da noite, ele faz curso técnico. Todos eles particulares. Então já viu, né? Eu queria ter feito uma universidade boa, como é a que ele quer. Só que meu pai não tinha condições de pagar. Então, hoje, como a gente... Também não tem, mas a gente aperta aqui, aperta ali, aperta lá e paga para ele, para ele poder estar dando o melhor para ele. Com mais aumento vindo por aí, ela sabe que vai ter que começar a cortar gastos. A gente já pensa logo em cortar o lazer, algumas saídas, né? À noite, que a gente sempre sai. A gente que é mulher, né? A gente, às vezes, quer comprar um sapato, uma roupa mais bonita. Não. Primeiro ele. Depois vem a gente. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, esse aumento deve ficar entre 10% e 15%. Mas qual o valor e como ele vai ser aplicado, fica a critério de cada uma das escolas. Essa variação é calculada em cima disso, né? A inflação do período, os aumentos de tudo que envolve o processo todo da escola, né? Energia, aluguel, o próprio salário do professor. Caso o reajuste pese no bolso, é recomendado que pais e os representantes das escolas conversem para encontrar uma solução. Cada escola vai ter o seu mecanismo de negociação com o pai, não é? E mostrar para o pai o porquê do aumento, como é que está sendo aplicado esse aumento, o que isso vai ser revertido na mensalidade do próximo ano. O que é que está sendo aplicado? O que é vocês vai ter o fim?